Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui da... Apato! Apato! Aqui é super! A gente tá no supermercado. Vamos entrar agora. Eu quero mostrar pra vocês o que que a gente compra aí com um dia de trabalho. Eu acho que eu não vou resistir e vou acabar comprando um monte de coisa. Me falaram que esse mercado tá com preço maravilhoso e que tem as mesmas mercadorias dos outros mercados. Porém, nos outros mercados, o mesmo produto tá com preço bem maior, né? Então, vamos entrar lá pra ver. E vou levar você conosco. Já perguntei. Peguei banana, cebola e pimentão até agora, pra puricar. Olha, tipo, alface. Alface aqui pra mais em conta. Eu vou levar um pé também. Vou mostrar pra vocês o corredor. Olha o tamanho. É bem espaçoso aqui. Desse lado aqui temos salada. Rebolho já picado, ó. Cenoura. Limão. Lógico que eu quero limão. Aqui pelo menos tá 200, 23, né? Nos outros mercados, tá 200, 301 limão. Chougar. Também vou aproveitar e vou levar um chougar. Bastante coisa, mas tem que saber comprar porque não adianta levar um monte de verdura de uma vez só. Porque acaba perdendo tudo. centavos, tá? Os R$0,8. Mas, ó, ele é bem... Ele é bem fino. Não tem muito sabor. Esse aqui já tá R$0,57. Já tem até os grotos, né? E o sabor é bem diferente. Eu tenho em casa o nabo, então não vou levar. Pimentão. Pimentão verde também temos em casa. Temos abobrinha, isso. Peraí. Deixa eu vir desse lado primeiro e depois eu passo pro outro. vídeo. Bastante coisa gostosa. Olha isso. Bastante fruta. Eu vim mesmo procurar bolachas com quem? Porque vai começar a escola agora, né? Volta às aulas. Ó, com abacate. Com raquem. Hã? Eu prefiro abacate congelado, tá? Porque se eu levar esse, ele perde. Então eu tenho em casa, então eu não vou levar. Vim procurar esse mercado, porque me falaram que esse mercado tá com um preço bom. Então eu decidi passar daqui hoje. O mercado tá aumentando demais as coisas. Tá perguntando pra mim, mamãe, você quer bebida alcoólica? Eu quero, né? Tô com vontade de tomar. Aí ele pulou. Isso se engorda. Aqui é a parte das bebidas, gente. O uísque, tudo aqui. O pimentão também a gente tem em casa hoje. Vou até fazer pimentão, porque o Ken tá pedindo. Na verdade, eu queria um pimentão grande. Eu queria esse verde, mas grande. Esse daqui só tem pequeno. Eu quero que eu coloquei recheio por dentro. E batata, mas eu não vou levar. Eu prefiro comprar congelada. Ok, ótimo. O que você achou esse? Tem um monte de coisa aqui, Ken. Iroiroaro, vico lixá. Batata doce pra fazer sopa, gente. É tudo de bom. Essa tá 300 reais. Eu tenho em casa. Não vou levar. Cebola. Cebola já peguei, né? Então deixe com si mesmo. Peguei, não vou pegar outra, não. Mas essa daqui tá com um preço bom, hein? Tem um monte de cebola por 300. Que compensa levar essa, hein? Eu vou deixar essa. Tem até milho. Parece ser bom o milho. Vou levar um ou dois. Vou levar dois. Gosto bastante. Vou levar dois milhos. Isso aqui é feijão. Yame também eu gosto. Acabou banho. Eu prefiro congelada. Tem a parte de peixes. Vamos ver o tixo, porque eu prefiro que eu preciso pegar tixo. Nossa, eu tenho que ir no shopping pra comprar o pincel do quente, né? Na correria, gente. Porque eu terminei. Eu trabalhei até a corda de manhã, né? Eu trabalhamos a parte da manhã todinha. E eu parei agora. Era uma hora da tarde. Agora vai ser uma e meia, mais ou menos. Então, tipo, na folga não, né? A gente tenta. Ah, porque como eu não preciso ir muito, vou deixar pra lá e vamos pra outra parte. Vamos terminar logo, porque eu tenho que ir lá no shopping, gente. Eu preciso com urgência. Amanhã as aulas voltam e eu não tenho as coisas por quem ainda. Aqui é a parte de frio, né? Aqui já é arroz, essas coisas. Como você chama isso na sua cidade? Parece que em cada região do Brasil falam diferente, né? Tem lugares que chamam de água sanitária, outros de candida e outros de que boa. Arroz pronto, cerveja. Quem tá aqui? Eu vou levar essa uva passa. Tem até manga, gente. E o bom, ó, gente, que tem poucas pessoas, ó. Não tem muitas vezes. Então dá pra você fazer compra, mais sossegado. Mas dia de final de semana, isso aqui é cheio de gente. Olha, aqui tem a parte dos inatados, milho. Bom, essas coisas também eu tenho em casa. Vou deixar pra trás. Não vou perder tempo com isso agora, não. Mas tem muita coisa aqui. Com preço bom, hein? Oi, quem? Um assunto aqui que tá bem mais barato. Nos outros mercados, sem mercado, a gente tá chegando até 300 ienes. E aqui é 178. Porém, você pode levar somente um, tá? Você não pode levar acima de um, porque senão você paga o preço maior, né? Oi? Pasta? Pasta? Ó, não vou levar pasta, não. Chega de comer macarrão. Vou levar um shoyu desse. Eu vim mais mesmo, foi pra procurar, né? Pra isso, ver como que tá as mercadorias. Se tá realmente mais barato do que nos outros mercados. E realmente, tá? E com preço bem melhor. E como os produtos, assim, é o mesmo, né? Eu vou voltar aqui depois. Com preço aqui, gente, é uma delícia. Com água quente, você mistura isso aqui. E fica um chá delicioso. É assim que eu gosto. É um pouquinho caro, tá? Mas vale a pena. E aqui nesse mercado, ainda tá mais barato. Nos outros mercados, tá bem mais caro. Manda mais um pouco por aqui. Tem farinha de trigo. Gente, aqui é muito fácil. Não é que é muito gante, né? É um mercado gante. Bom, tem de tudo. Oi, quem? Sou mei. Sou mei roxi. Sou mei aro, deixou? Mochi roxi catê dozo, ó. Eu acho o peixinho que eu gosto. Eu amo esses peixinhos, gente. Vamos de cachorro. Yes. Vou levar um. Vou colocar lá no mei aro, quem? Café, gente. Eu quero meu café. Como eu quero um café? Eu gosto desse café. E eu vou levar esse café. Aqui tá mais em conta. Olha, tem um. Mamãe, que outro quer ver, né? Dois. Comei. 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 Comei, comei, comei. Cocoa. Mirco Cocoa. Esse aqui, eu gosto muito. Mas se você for no Hakuen, você vai pagar Hakuen. E é o mesmo, tá? Tá o mesmo produto, só que você vai pagar bem mais barato. Oi, quem? Hã? Vá, minha roxinha? Essa aqui é a parte das criançadas, né? Que só tem, assim, coisas gostosas que as mães costumam falar que é besteiras. Oi? Posso, né? Aqui dentro tem isso daqui. Se você quiser fazer um vento mais bonitinho pro seu filho, fica mais fácil. Legal, né, gente? Dá pra cortar o olhinho, colocar a orelha, essas coisinhas. Olha que legal isso daqui. Dá, assim, de omiagê pras criancinhas, né? Aqui chegou as partes das bolas. Olha, tá barato. Super barato. Qual é o roxinha, quem? Roxinha. Mas eu vou levar. Não é barato, né? Vou levar esse. A Maria também. Eu ouvi quem? Lógico que eu ouvi, filho. A Maria também, ó. Tá barato. Na verdade, tá tudo barato. Quente, não? Quente, não? Quente, não? Deixa eu pegar um pouco de cada aqui, gente. Isso parece ser bom. As bolachas eu compro bastante, assim, porque sempre quando o Ken chega da escola, é sempre aquela correria, pé e pé, um pulso ou outro. Então, assim, é sempre... É bom ter... Oi, Ken. Hum, roxidozou. É sempre bom ter em casa, porque uma hora ou outra faz uma falta, gente. E como o bolacho, assim, é uma coisa que vence logo, então eu não ligo, assim, de comprar em uma quantidade maior. E como em qualquer outro lugar, variedades aqui não faltam. Aqui é bala, tá? O chocolate também tá bem mais em conta aqui. Esse chocolate aqui. Eu, como sempre, não posso ver chocolate que dá vontade de comer todos. Tá falando, assim, que ele é uma única pessoa que não consegue resistir chocolate na hora que vê, né? Bom, então eu também, né? Eu falei, não é você, não é a única pessoa, não, porque mamãe também. Gente, eu sou chocolate. Eu amo chocolate. A parte do ovo. Ah, ovo também tá em conta, Ken. Tá R$197,00 o ovo, gente. Outros mercados. Tem o mercado de R$300,00, tá? Ah, não, eu quero uma bandeja, Ken. Pode ser o branco. Eu prefiro o branco, porque o branco tem sabor menos forte, tá? Tenho por R$237,00. Que são esses aqui. Mas, vou levar aquele branco. Aqui tá o suco do Ken, que quem gosta muito, ó. Também tá mais barato, gente. Bem mais barato. Quem tinha na Tanodiu, isso me tem? Nos outros mercados já passa de R$200,00 fora imposto. Hum, tá de suco. Esses aqui, gente, isso aqui é chá, ó. Tá R$77,00, né? Vai pra R$80,00 vezes. E R$16,00. Só que na loja de conveniência, na faixa aí de R$150,00 a R$160,00. E não é só esse não, tá bom? Esse aqui na loja de conveniência também. O valor é bem diferente, né? R$150,00 a R$160,00. Às vezes você pega em promoção por R$150,00. Mas esse suco aqui de laranja, é a coisa mais rara, você encontra um em promoção. Todos aqui pequenos, na loja de conveniência, é bem mais caro. É o dobro do preço. É impossível, sabe? Você acaba comprando porque o preço tá bom. Mas assim, tudo que eu tô levando é coisas assim que pode ficar dentro de casa. E não precisa, assim, comer desesperado, que tem tempo de validade, né? Então assim, você leva mais sossegado. Quem? Achei só a bolacha. A diferença, assim, é gritante, sabe? Gostei muito desse mercado e a partir de agora, mesmo que é um pouco distante de casa, eu vou vir aqui fazer compra. Aí eu faço compra maior e acaba valendo a pena. Tamanho desse pão. Aqui tem a parte de pão doce, salgado, do jeito que você preferir. O Zou é quem? Caragê. Açúcar, roxinha? Café. O Ken quer frango. Então tô falando pra ele comprar. Mas, eu acho que tá bom. Você tem? Tem esse pão aqui que eu gosto muito. Ele é bem fofinho. E tem esse aqui que vem com manteiga. Esse daqui também tá mais barato. Parte de congelados. Tem leite de R$ 207, tem leite de R$ 135, tem esse leite aqui que eu gosto demais, que eu tô levando, que tá em promoção, por R$ 128. Gosto muito desse leite. Tem um outro vermelho também, da embalagem vermelha que eu gosto, mas não catendo aqui. Esse daqui também, é muito bom. Eu gosto demais desse iogurte. Onde você pegou? Tá por R$ 169, também tá em promoção. Pra quem tem que ver isso aí, ó. O Canesui tá com preço melhor do que os outros mercados. E é o mesmo produto. Oi, Ken. Mesmo café. Acompanhe? Ok, Ciro, obrigada. Mamãe, eu vou pedir ele mesmo. Mesmo café. Ah, sou. Obrigada, Ken. Suco de laranja, suco de uva. Olha, é suco de manga. É muito suco. Muito gostoso tudo isso daqui. Oi, Ken. Chá. Eu quero ir acute. Fala em português. Nossa, gente, às vezes é meio complicado. Mas vamos que vamos. Vamos continuar. Vamos dar continuidade ao vídeo. Tem muita coisa gostosa aqui. Tem a parte do café, cocô. Tem a parte da pizza. Por R$ 159, mais o imposto, dá mais ou menos uns R$ 170. R$ 180. E aí, isso? O creme de leite, o queijo. Tudo muito bom. Esse queijo aqui é maravilhoso e tá esse valor. Oi, Ken. Quero fazer. Tem a carne moída, que eu acho que tá com preço melhor. E tá mesmo, gente. Tá com preço bem melhor. Eu quero, Ken. Eu vou levar, porque o preço tá bem melhor. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo o que dá pra comprar, né? Que é um dia de serviço. Mas eu tô achando aí que aí vai uns dois dias de serviço. Ele tá muito perto. Ah, não, Ken. Você quer esse? Eu já tô com o chico, né? Tem coisas assim que eu não prefiro não levar, porque é só levar e ir pra jogar fora. Porque eu tenho certeza que o Ken não compra. Queijo também. O preço tá bem melhor. Esse queijo é muito bom. Bom, não precisa falar, né? Aqui, ó, já tá pronto. É só você chegar em casa e esquentar. Bastante comidas prontas. O cheiro é bom. Pizza. Pizza. Ok, hantai, que me achou? A parte da salsicha, linguiça. Na verdade, não é salsicha, é linguiça. Presunto, bacon. O bacon também tá mais barato aqui. Como? Tem aqui a parte do ramen. Do outro lado. Tem o quimio de quimio. E aqui a parte das coisas prontas. Quem, Ken, você vai por aqui? Mamãe, vai por aqui, ok? Como é que você gostou, né? Tá com a capeta? Da mediananha. O feijão aqui é doce, tá? O feijão do Japão tem o sabor bem adocicado. Uma vinda pronta. 500 ienes. Esse horário é um pouquinho mais caro, né? Mas se você vir aqui no final do dia, tá bem mais barato. Salada. Aqui também tem outro pintor, né? Esse aqui tá 300 ienes. Esse aqui também tá 300 ienes. Gente, ainda tô aqui dentro do mercado. Compramos um monte de coisa. Teu tudo isso daqui. E ó. Deu esse valor. Um dia de serviço. Tá perfeita com a compra, né não, Ken? Né? Orixi, deixa eu, ó. Nossa, gente, dá pra comprar muita coisa. Muita coisa. Vamos deixar de novo aqui, né? A gente agora só vai querer vir aqui. Não vou mais querer em outro lafal, não. Acho que dá pra economizar bem. É? E a compra aí que nós fizemos, ó. Deu uma, duas, três, quatro sacolas. Tem outra lá embaixo? Hã? Tem outra sacola lá embaixo, dá pra ver? E compramos assim. Compramos bastante, assim, coisas assim. Não é que não tem necessidade. Necessidade tem, porque senão não iria comprar, né? Mas, assim, é coisa assim que não vai, assim, precisar de comer hoje ou amanhã. Por exemplo, bolacha. Nós compramos um monte de chocolate também pra fazer bolo. Essas coisas. Gente, a diferença, assim, foi gritante, né, Ken? Geralmente a gente paga, assim, 15 mil, 16 mil. Às vezes 12. Mas, assim, não levamos nem a metade do que a gente comprou. O lafal pra colocar o carrinho. O que? Até aqui. E o curitão. Meu carro tá lá na frente. O dia tá assim hoje. Tá um dia meio triste, né? Vamos colocar as coisas no carro. Hum, hum. Cocô é da jogo, eu tô da cheia. E o meu carro não tá aqui, gente. O meu carro tá aqui é de lá. Esse carro aqui não é preto. Bom, vou abrir por aqui mesmo, porque fica mais fácil. Colocamos tudo aqui no carro. E agora vamos voltar no carrinho. Estamos saindo daqui agora. Eu não encontrei, assim, o papel higiênico que eu queria, tá? E nem aqueles guardanatos de cozinha, aqueles tichos. Eu ia passar também na litúria, mas não vou passar. Porque daqui a pouco, quem tem que ir pro curso dele. E a Nitori fica bem aqui, ó. Bem do ladinho do Canensui. Tá aqui, ó. Era pra mim passar aqui. Tchau, tchau, Nitori. Até a próxima. Já chegamos em casa e vamos mostrar pra vocês o que compramos. Né, Ken? O suco do Ken, de laranja. Comprei uma Coca-Cola, gente. Vocês vão falar assim, mas por que Coca-Cola? Pra quem me acompanha, sabe que eu não tomo essas coisas. Faz um tempo que eu não compro refrigerante na minha casa. Mas a Coca é por causa do Cafunchô. Por incrível que pareça, me falaram que realmente a garganta, assim, ela te dá uma trégua e para de coçar por um bom tempo. Então, realmente, eu tomei e parou de coçar. Então, eu comprei a Coca-Cola, por incrível que pareça. Mas assim que passar aí essa fase aí do Cafunchô, não tem mais Coca-Cola na minha casa, porque eu não curto. Leite. Leite. Copa. Me dá muito mais. Eu tô Yakuti. Yakuti. Azúcar. Bananas. Bananas, comprei duas, né, Ken? Comprei duas, gente. Porque uma tava muito barata, tava 80 ienes. E essa daqui tava... Curou e curar? Curou? Nossa. Já que... Já que eu curto? Eu ia menos de 200 ienes. Aí, pra mim, assim, eu fiquei pensando, né? Falei, bom, eu vou levar as duas pra me experimentar. Alface, cebola, pimentão, que não é pimentão. Comprei esse kimchi aqui, comprei um quilo, eu espero que seja bom. Também comprei essa geleia de morangos. Alface. Quem pegou esse? Pegou esse também. Pegamos mais esse. Pegamos esse monte de bolacha, gente. Muitas bolachas mesmo. Nossa, essa bolacha aí, nossa, vai ficar aqui no armário por um bom tempo. O que não é muito de... De ficar comendo as coisas assim, sabe? Desesperado, não. Peguei esse pacote de sorvete pra ele. Filho, faz o negai pra mamãe. Coloca no congelador. Essa aqui é uva passas. Esse aqui é natô, que a gente não fica sem. Mais essa bolacha. Peguei esses chocolates pra fazer. Bolo, o ovo, tava barato, limão. Esse aqui é croquete, que meu filho pegou. A batata também vai pra cá, né? Porque entra aí na parte das bolachas. Esse aqui é uma candida, é candida, água sanitária, alvejante. Cada um fala de um jeito, né? Somem. Somem. Milho, pão de arroz, inhame. Gengibre. Ah, tá mais teindo. Certo, eu tô mais teindo. A carne moída, o que você quer comer? O peixinho, o quem pegou esse daqui também, tá com fome nele, quer comer rapidinho, coloquei. Peguei esse daqui também, gosto muito, vai colocar num copo de água morna, fica assim um chá maravilhoso. O melão e esse shoyu. Mostrar o queijo junto comigo. Cadê você, filho? Eu não faço isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é assim, não comprei assim, coisas assim, tipo arroz, feijão, né? Porque eu tenho na minha casa. E também assim, eu só fui mesmo, gente, pra experimentar, pra me ver, né? É, conferir de perto o preço desse mercado. A diferença é assim, é enorme. Antes de eu chegar no caixa, eu pensei assim, o Kenia falou, mamãe, vai passar de 20 mil. Mas não, passou. Menos de 11 mil ienes, né? Então assim, pra gente assim, foi uma maravilha. Eu pretendo voltar nesse mercado mais vezes. E é isso, eu acho que assim você vai ter noção mais ou menos, né? Do que, assim, quanto que custa as coisas mais ou menos aqui no Japão. Beijo, gente. Super beijo. Fui, tchau.